Soltar nas estrelas, tomar os cometas Buscar novas forças em outros planetas Unir a essência, o corpo e a mente Viver o que existe entre a flor e a semente Viver o que existe entre a flor e a semente Viver o que existe entre a flor e a semente Viver o que existe entre a flor e a semente Abrir os espaços, quebrar as correntes Cantar o que vibra no peito da gente Iisbara, Iisbara, Iisbara Haane Ismala, Ismala, Ismala Haane Ismala, Ismala Haane Ismala, Ismala Haane Ismala Haane Ismala Haane Ismala Haane Ismala Haane Obrigado.